Júli, meu estômago é muito alto. Faço abdominais na academia e não vejo resultado. Vem comigo que hoje o quadro é Júli me salva. Antes de mais nada, para tudo agora. Curte esse vídeo, se inscreve nesse canal e ajuda a Júlia a expandir esse canal. Expandir essas mensagens do bem para muita gente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora também dos programas MetaClara. E aqui nesse canal, eu compartilho com você conteúdos que vão te ajudar a encontrar resultados extraordinários em qualquer área da sua vida. Com exercícios muito simples que vão do seu corpo à sua mente. Então se inscreve agora nesse canal. Esse é o quadro Júli me salva. E a pergunta de hoje é da Tânia Cristina Costa. A Tânia colocou assim, eu tenho dificuldades nos exercícios de abdômen, pois o meu estômago é muito alto. Eu já faço academia há quatro meses e não consigo ver diferenças nos exercícios de abdominais. Alguém mais tem esse problema, já aproveita e me escreve aqui embaixo nos comentários que eu também quero saber. Então vamos lá, Tânia. A gente ainda não tem botõezinhos no nosso corpo. Eu quero que queime gordura do braço, eu quero do abdômen. Ainda não temos esses botões. E acho que essa tecnologia, ela não vai chegar. Mas brincadeiras à parte, você não precisa fazer abdominais tradicionais. Se é desconfortável pra você, se você sente seu estômago mais alto, tem pessoas também que estão com a barriguinha um pouquinho mais saliente e não conseguem executar o abdominal tradicional, aquele de elevação de tronco, certo? Então o que você pode estar fazendo? Pode estar substituindo, por exemplo, por um dos exercícios que eu mais amo e que mais é resultado na região do abdômen, que é a prancha. E dentro do exercício prancha, ainda existem várias, variações desse movimento. Inclusive, já gravei um vídeo pra vocês aqui no canal e vou deixar o link pra vocês assistirem aqui. Inclusive você, Tânia, já pega esse vídeo e executa as pranchas que vão ajudar muito você nesse processo. Então, uma coisa super importante, gente. Mesma coisa assim, ah, preciso fazer supino lá pra ganhar... Ah, volume muscular no peito. Gente, a gente pode ter aí N variações de exercícios. Mesma coisa o abdominal, o supino, por exemplo. Se quer aumentar a sua caixa torácica, ganhar mais volume muscular na região do peitoral, você tem muitos exercícios pra serem feitos. E a mesma coisa funciona pra qualquer parte do seu corpo, abdômen. Você pode trabalhar ele de diferentes maneiras e não precisa ser o padrão, aquele velho abdominal tradicional. Então, gente, meu convite aqui nesse canal, como sempre, é quebrar os padrões. Se aquele exercício não se adapta pra você, não faz. Faz outro. Certo, Tânia? Faz a prancha, me conta, vê essas variações que eu passei aqui no canal também e me inscreve. Espero que tenha contribuído com você. E desencana, tá? Ah, não posso fazer aquele abdominal, não me sinto bem. Numa boa, troca por outro e segue em frente. Certo? Se você tem alguma dúvida com relação aos exercícios, algum assunto de coaching que eu abordei em algumas das nossas lives ou até nos vídeos aqui, escreve aqui embaixo. É um prazer poder responder a sua pergunta. Inclusive, você me ajuda a construir esse quadro. Combinado? Beijo grande! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus